Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar ainda do Sírio 2013, o Sírio que foi muito importante, um dos maiores Sírios da história, podemos dizer que o maior Sírio da história, muita gente, o Diese disse que foram milhões, dois milhões de pessoas que participaram do Sírio e nós convidamos a Diretoria da Festa, dois ilustres representantes da Diretoria da Festa para serem entrevistados no programa de hoje, o Kleber Vieira, a quem saúdo nesta noite, que eu fui coordenador deste Sírio, boa noite Kleber, seja bem-vindo a mais um Janela Aberta. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite. E o Jorge Scherfan Neto, que coordenou a agenda da visita da Santa nesse Sírio 2013 e vai assumir agora o BN 2014-2015. Boa noite Scherfan, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Boa noite, muito obrigado. Eu queria perguntar para vocês qual é o balanço inicial que vocês fazem desse Sírio, que ocorreu, que foi um sucesso, a gente que fez a transmissão. A gente tem o gostinho de poder ver pela televisão, os detalhes do Sírio, comentar, poder ver e a gente tem sempre uma bela impressão, você vai dizer, você aqui da Fundação, você vai falar assim, mas não é, é que realmente foi muito bonito. A gente pôde falar do Sírio, ver a organização do Sírio, mas vocês que estavam lá cuidando, se preocupando dia a dia, qual foi a impressão de vocês do Sírio? Olha, posso te dizer que foi um Sírio de paz, primeiramente. Ou seja, um Sírio que nos assustou pelo número de pessoas que nós vimos na rua. Nós tínhamos uma expectativa de um número maior do que o ano passado, primeiro pelo próprio crescimento do Sírio, segundo pelo que nós já vínhamos sentindo de sinais ao longo do ano. Ou seja, a visita do Santo Padre, a nossa manhã de formação com o número recorde de formadores de peregrinação, o aumento de pedidos da visita da imagem, ou seja, o Chefão vinha me mostrando a quantidade de pedidos que nós vínhamos recebendo a mais, os livros de pregrinações que há 40 dias do Sírio se esgotaram, nós tivemos que fazer mais, ou seja, mostrando que a evangelização estava crescente, estava aquecida. Depois, nas 11 procissões, ou seja, a cada uma delas o nosso susto era maior, ou seja, por o lado positivo, obviamente. A cada procissão, mais pessoas nas ruas, mais pessoas. Mas o que eu acho mais importante, o que eu tenho dito e que eu conversei várias vezes com o Dom Alberto ao longo das procissões, era a maneira como esse número maior estava nas procissões, ou seja, participando, agradecendo, pedindo, se emocionando. Então, isso que foi o mais bonito. Eu falei durante várias entrevistas ao longo das procissões todas que o povo deu um verdadeiro show de fé no Sírio 2013. Então, ou seja, isso nos deixou muito, muito felizes. A diretoria como um todo, o próprio, ou seja, Dom Alberto, Dom Teodoro, bastante contentes, satisfeitos com ele. Você vê o resultado do trabalho de evangelização que está sendo bem feito. O que é o maior objetivo do Sírio, na verdade, é fazer a evangelização. Eu sempre falo aqui na transmissão que, vamos olhar para a imagem de Nossa Senhora, quem é que ela carrega no colo? É Jesus. É o que ela nos quer dar, essa evangelização. E, Chefão, você que coordenou essa agenda da visita, aumentou muito o número de pedidos de instituições que queriam a visita. Como é que você conseguiu coadunar todas essas demandas com uma agenda, assim, curta? Porque o tempo também não é muito longo. É importante que se diga que a visita da imagem, ela se inicia praticamente desde o início do ano. Ah, é? Em janeiro, nós já temos visitas. É óbvio que ela, ao se aproximar do Sírio, ela aumenta. Intensifica. Intensifica. Até porque aquelas instituições que pedem a visita da imagem, pedem que essa visita seja feita às proximidades do Sírio. Até por conta do clima, que já toma conta da cidade. Então, esse ano nós tivemos um aumento de 10% com relação ao ano passado, de visitas realizadas em órgãos, instituições, empresas privadas, patrocinadores. E, de fato, como disse o Kleber, a gente sentia nessas visitas uma evangelização maior, uma espiritualidade maior das pessoas que acompanhavam e participavam delas. Eles organizam, geralmente, o quê? Uma missa que ocorre, uma paraliturgia, vai sempre um sacerdote. Como é que essa visita, como é que ela é organizada? O quê? Essa visita pode acontecer de ter em média de seis ou sete visitas por dia. Por dia? Por dia. Então, por conta disso, a gente orienta que não se faça uma missa por ocasião das visitas. Ok. Por conta do horário, por conta do tempo, para que nós possamos cumprir a agenda pré-determinada. Então, nós temos um rito da bênção que a diretoria envia às empresas e aos órgãos, onde serão realizadas as visitas. E a gente pede que essas empresas, esses órgãos, façam um contato com um sacerdote ou um diácono da Igreja Católica Apostólica Romana para presidir esse rito. E a gente estabelece um tempo de, no máximo, cinquenta minutos. E, dessa forma, a gente procura manter, na medida do possível, dentro do horário, toda essa programação que a gente estabelece. E, por exemplo, quando há... Eu sei que vocês fazem também visitas a presídios, a casas de detenção. Ocorreram também nesses anos essas visitas? Ocorrem, sim. Inclusive, essas visitas, elas são coordenadas pela... Pastoral Carcerária? Pela Pastoral Carcerária. Ah, ok. Pela Pastoral Carcerária. E, geralmente, nessas visitas participam o Dom Alberto, o Dom Antônio Adoro, o Dom Zico. Então, é a Pastoral Carcerária que administra as visitas, mas que também integram a agenda de visitas da imagem. Impressionante como também há uma movimentação muito grande nessa visita. É um momento muito grande de evangelização, porque os sacerdotes e os diáconos aproveitam para pregar, as pessoas também para tirar a foto e também se emocionar. Quer dizer, é o sírio... É aquilo que você falava também, acho que ano passado, para mim, aqui. Tem todo um trabalho de um ano, mal terminam o sírio, vocês já trabalham de uma forma para que ocorra um processo de evangelização. Ou seja, não é no segundo domingo de outubro, que é uma... É que é a grande procissão, mas, na verdade, ele vem, né, Kleber, durante um ano inteiro, um processo todo de evangelização. O que eu acho interessante comentar dessas visitas, que eu acho que elas... Que se sente, e nós, como diretores, somos escalados para acompanhar a visita da imagem, a imagem nunca vai sozinha, vai sempre um diretor e uma equipe da Guarda de Nazaré, é que é um momento das pessoas poderem chegar próximo à imagem. Aquele dia do sírio, da trasladação, das grandes procissões, como você comentou, nós sabemos que pelo grande número de pessoas, a pessoa quer chegar próximo e não pode, ou seja, dois milhões de pessoas queriam ir ao lado da berlinda, mas seria impossível. Então, essas visitas da imagem peregrina proporcionam à pessoa poder ter um contato mais próximo, chegar, tocar na imagem, fazer seu agradecimento, seu pedido. E é impressionante esse momento de emoção que a gente vive também nessas visitas. Quantas procissões, na verdade, se fazem no cúmplito geral do sírio? Quantas procissões se realizam? Olha, hoje em dia eu já até perdi a conta, nós sabemos das 11 oficiais, claro, mas o que nós já sabemos, assim, é sírio da Brás, sírio da polícia, sírio da polícia militar, da polícia civil, do corpo de bombeiros, alguns já fazem dessas visitas uma mini procissão. Ou seja, o sírio já é uma tradição, eles chamam o sírio dos bombeiros. A imagem sai da Basílica e vai até a sede do Corpo de Bombeiros, na Peloves Cabral, seguida por muita gente recebendo homenagem ao longo do percurso, como acontece no traslado para Anindeu, na Romareia Rodoviária, ou seja, aquela que nós fazemos de cá. E todas essas procissões são, assim, tem o apoio da diretoria da FES, são informados para vocês, vocês acompanham, vocês dão esse apoio? Todos que a imagem peregrina participam, sim, a diretoria dá apoio, dá suporte, não só através desses diretores que acompanham, como também a Guarda de Nazaré, que acompanha a imagem. Agora, ainda tem aqueles que acontecem, que cada um faz com a sua imagem. Com a sua imagem. Aí, esse aí, realmente, a gente não tem como ter controle, perde a conta. Mas as procissões, assim, oficiais, do sentido que a diretoria tem a responsabilidade... São 11 oficiais. São 11 oficiais. Estão pensando em mais alguma, na 12ª? Porque um dia você me contou, olha, Théo, começou assim. Era um... tem a trasladação e o sírio, depois começou a aparecer a das crianças, depois começou a aparecer não sei o quê, depois começou... Um dia você me contou um pouco essa história. Até que hoje são 11. São 11. O que eu vejo hoje seria a dificuldade de conseguir datas, né? Porque o calendário começa na terça-feira, que antecede o sírio com a abertura oficial. Aí, quarta-feira, já vem o transporte dos carros. Quinta, apresentação do manto. Sexta, aí já vem traslado, Romaria, Rodoviária. Praticamente, elas são uma sequência das outras. E em todos os finais de semana, nos outros finais de semana, tem procissões. Mas, no sábado seguinte, a ciclo Romaria, a Romaria da Juventude, a Romaria das Crianças, no seguinte, procissão da festa. Enfim, todos os finais de semana, durante a quinzena, já existem as procissões que acontecem. Seria... Quase 40 horas, mais ou menos, de procissão. Pouco mais de 40 horas. Pouco mais de 40 horas, somadas às procissões. Somadas todas as procissões. Então, ou seja, seria... Nós fomos procurados uma vez por uma turma que já faz uma peregrinação. Essas peregrinações, como comentei ainda há pouco, que não é com a imagem peregrina, que é feita pelo pessoal da... Um clube de jipe, de bugre. Eles queriam fazer a bugre Romaria. Bugre Romaria. Bugre Romaria, ou seja, levar a imagem sobre um bugre. Eles têm um percurso que já fazem na cidade. Eu disse, o problema é achar a data. É porque, realmente, todas as datas são ocupadas e nós temos que ter cuidado também de não fazer. Colocar uma procissão e depois não possa cumprir o horário dessa procissão. E aquele deslocamento dos carros para CDP que já está acontecendo? Esse já está virando mais uma procissão. É impressionante. Eu acompanho desde 2004 esse transporte. E é impressionante, Theo, a cada ano o quanto cresce. O quanto pessoas que você conversa ali ao longo do percurso, vai se caminhando cerca de dois quilômetros e quatrocentos, você vai conversando com as pessoas, muitos estudantes vão e já fazem isso como uma promessa. Olha, eu pago a minha promessa transportando os carros de Nossa Senhora lá para o CDP. Tem gente que transporta, gente que leva água, gente que vai atendendo, vai nos ajudando ao longo do percurso. É impressionante. Eu disse, olha, isso aqui daqui a pouco é uma procissão oficial já, porque a cada ano muita gente participa disso. O chefão já está pensando aqui, o que eu vou fazer ano que vem, né? É isso? Porque, de fato, são coisas que talvez nos próximos sírios, não digo uma procissão, mas é algo que a diretoria vai ter que começar, pelo menos, a considerar. Porque começa, acho que isso é um movimento que também o povo vai dizendo como ele vai se organizando. São manifestações que, ao mesmo tempo, a diretoria analisa e tenta encontrar uma forma de organizar, porque é o papel da diretoria também analisar isso, não é? É, o que eu observo é que a identidade do povo com as coisas do sírio são tão, assim, nítidas, são tão latentes que, veja só, o transporte dos carros, sem a presença da imagem, já motiva o povo a sentir o clima do sírio. Já a gente que esse transporte, esse movimento, já é uma ação do sírio, já sente o sírio sem a presença da imagem. Então, tudo isso que envolve o sírio de Nazaré, toda a movimentação que envolve o sírio de Nazaré, já representa para o povo o próprio sírio, aquilo que significa o sírio, né? Porque o sírio não é só aquela procissão de domingo, é óbvio que essa procissão é a maior procissão, né? Mas o sírio, eu costumo dizer, que se desenvolve ao longo do ano inteiro. Então, como eu falava, nós vamos ter uma reunião agora de avaliação, na segunda-feira, onde serão apresentados os relatórios com tudo que foi feito, com tudo aquilo que as diretorias acham que pode ser feito para melhorar e, a partir daí, vamos começar a traçar as diretrizes para o sírio de 2014. Mas isso não significa dizer que já não está se pensando no sírio, pelo contrário. A gente costuma dizer sempre que um sírio começa quando o outro termina. Ou seja, acabou o sírio de 2013 e a gente já está pensando o que fazer para o sírio de 2014. E isso que eu queria saber, como é que é feita essa transição de um sírio, de uma diretoria para outra? É isso que eu queria saber, mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente conversa um pouco mais sobre isso, sobre essa transição que vai ocorrer, tá bom? Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho, falando ainda de sírio, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, fazendo um balanço sobre o sírio de 2013 e já falando do bienio 2014, 2015, os próximos sírios que ocorrerão. Estou recebendo o Kleber Vieira, que foi coordenador do último bienio e também o Jorge Scherfan Neto, que vai coordenar o próximo bienio. E perguntei no último bloco como é que está sendo feita essa transição. As pessoas perguntam como é que é sair de uma diretoria, vai para outra. Você falou que vocês vão fazer um balanço, né, Kleber? Você entrega um relatório do sírio, vocês fazem uma avaliação primeiro desse sírio, vê o que é que pode melhorar para o sírio seguinte e repassa para o novo coordenador. Sim, é sempre assim que acontece essa transição. Como nós falamos no final do último bloco, antes de terminar um sírio, a gente já está pensando no outro, né? Para você ter ideia, no meio da procissão de 2013, algumas coisas a gente já observa para colocar nessa avaliação, nesse relatório final. Muitas coisas, muitas ideias já surgem no sírio de 2013 e nós já estamos falando para o 2014. Falamos muito de algumas coisas que, obviamente, deram certo, das que não foram tão boas assim, por exemplo, o corte antecipado da corda, a campanha, conversando com o Dom Alberto na procissão, o que nós podemos fazer para melhorar a campanha, fazer uma campanha com uma participação maior do Dom Alberto, para que ele possa dar uma palavra sobre a questão da corda. Então, coisas que acontecem que a gente já vai fazendo avaliações durante ali o trajeto, o percurso, a procissão, já falando como pode ser diferente para o ano. Então, isso acontece muito. Mas o ponto culminante disso, realmente, é nessa segunda-feira agora, próxima, no dia 4, que nós fazemos a reunião de avaliação com todos os diretores. Que isso vai acontecendo em cada comissão, olha, isso aqui não deu certo, para o ano isso aqui tem que mudar. Olha, isso aqui deu super certo, vamos melhorar isso aqui ainda mais, vamos mexer nisso aqui. Então, isso vai acontecer nessa reunião agora segunda, em que cada diretoria executiva vai falar o seu trabalho, aquele que foi planejado lá no início do ano, no plano de trabalho, mostrando tudo o que deu certo, o que tem que ser mudado ou melhorado. Aí, daí, sai o relatório final. Esse relatório final acontece no dia 10 de dezembro, que vai ser a posse do Jorge, ou seja, acontece uma missa celebrada por Dom Alberto. Esse relatório é entregue ao Dom Alberto e ao novo coordenador, que assumiu, o Dom Alberto dá posse ao novo coordenador e, na verdade, a partir daí, ele começa primeiro, existe a dissolução da diretoria, nesse momento, ou seja, o mandato do diretor é anual e o do coordenador é um bienio. Então, a partir desse momento, ele vai começar trabalhando, montando a equipe dele, montando quem é a diretoria. Por força de regimento estatutário da diretoria da festa, o coordenador pode mudar até um terço da diretoria, ou seja, para que sempre aconteça a renovação. Então, o primeiro trabalho dele, obviamente, vai ser montar a equipe de trabalho. Aí, a partir daí, é que ele realmente, de posse desse relatório e montar da equipe, ele começa a trabalhar ou fazer o plano de trabalho já possível de 2014. Quer dizer, você vai ter que estudar esse relatório, né? Estudar, montar uma equipe para poder pensar. E é sempre sugestivo que você também faça uma renovação na diretoria. Pessoas novas, com a experiência dos mais experientes também, para que você possa também não ter uma dissolução, assim, também da continuidade do trabalho, né? É importante dizer que a diretoria é composta, hoje, de 26 casais. Ah, são sempre casais, né? São sempre casais. São sempre casais. Isso. São 26 casais. São 26 casais. Eu pensava que fossem umas 200 pessoas. Não, são 26 casais e 4 beneméritos. Hoje, nós temos 4 diretores beneméritos e 26 casais distribuídos nas diretorias que compõem a diretoria do CIR. Perdão, os beneméritos têm que responsabilidade? Eles têm alguma distribuição? Não, eles integram... A diretoria. Algumas diretorias. Os beneméritos foram ex-coordenadores, foram pessoas que já fizeram muito pelo CIR e que num determinado momento, o regimento é aberto para isso, aquela pessoa, o coordenador, juntamente com o padre, o arcebismo, elegem aquele diretor como um benemérito. A partir daí, ele pode ficar viúvo, ele pode, ou seja, não sai da diretoria, só sai o dia que... Quer dizer, ele não é mais um casal, mas ele continua. Entendi, entendi, entendi. Aí são 26 casais. Atualmente, são 26 casais. Entendi. Então, com muita experiência, já conhecem o trabalho. Então, isso tudo facilita na montagem da nova diretoria. Certo. Depois, de posse desse relatório, nós vamos analisar, ver se há necessidade de uma modificação dentro da diretoria, o que se pode fazer, quem a gente poderia convidar para integrar a diretoria. Mas isso vai muito no decorrer da avaliação, na medida em que a gente vai tomando conhecimento daquilo que foi feito, daquilo que se pretende fazer. E vocês fazem muitas reuniões durante o ano. Como é que funciona o trabalho da diretoria da festa? Porque a gente que não conhece, imagina que é um trabalho hercúleo, porque são tantas reuniões, é um sírio muito grande, muita responsabilidade, uma festa muito grande. Vocês fazem reuniões quinzenais, reuniões semanais? Como é que é o trabalho de uma diretoria de... Nós fazemos reuniões mensais, mas uma reunião, digamos assim, oficial. Isto não significa que não se façam outras reuniões. Eu diria até, eu acho que semanalmente nós temos reuniões. Cada diretoria faz as suas reuniões, para poder traçar o plano de trabalho, aquilo que vai fazer, conversar, ver o que é que está fazendo. E ao se aproximar do sírio, nós fazemos duas reuniões mensais. Agora, como é que vocês enfrentam a questão, por exemplo, de... Tudo bem, tem a problemática de cada vez aparecer uma procissão a mais, essa questão de manter a cronometragem, o tempo, que sempre a diretoria se preocupa com isso e deve se preocupar, porque é importante para a saúde das pessoas e também para que o sírio possa ocorrer. Mas com o aumento da evangelização, como é que vocês debatem e enfrentam esse problema em termos de livro de peregrinações? Como é que pode-se aumentar esse trabalho de evangelização? Que a maior preocupação de Dom Alberto é essa, que o sírio se torne uma grande festa de evangelização. Olha, a diretoria de evangelização, responsável na diretoria da festa por essas ações evangelizadoras, ela, ao longo do ano, pensa, trabalha e estrutura essa evangelização que parte da diretoria. Hoje nós temos trabalhos importantíssimos com relação a isso. Por exemplo, a agenda de visitas é uma ação evangelizadora que a gente sente que alcança de uma forma muito positiva a população em geral. Nós temos as novenas marianas, a que se referiu o Kleber esse ano, para nossa grata surpresa tivemos um aumento considerável de participação na manhã de formação, onde é explicado toda a sistemática do livro, como é o livro, como foi pensado o livro, qual a estrutura do livro, para aqueles formadores que farão essas novenas nas casas, nas residências, nas empresas. Então, graças a Deus, tivemos um aumento nesse número considerável, até para nossa surpresa. nós temos as missas, nós temos as novenas dentro da própria paróquia, ou seja, uma série de ações de evangelização, vamos dizer assim, em preparação para toda essa espiritualidade que o sírio de Nazaré deve ter. E que é, sem dúvida nenhuma, a nossa finalidade, princípio, é a evangelização do povo de Deus através do sírio. E vai evoluindo também, né, Chico? Ele falou do livro, por exemplo, o livro esse ano, que ganhou gravuras, foi feito um livro para colorir para crianças, para evangelizar as crianças, para ser dado nas catequeses, nas escolas, enfim, são coisas que vão mudando, vão evoluindo, vão sendo, ganhando novo corpo, nova casa. Agora, o conteúdo desses livros, como, por exemplo, a parte catequética daquele livro, que é muito interessante, você vê que há um trabalho, há um preparo e não deve ser feito em cima da hora, deve ser feito com bastante antecedência, acredito, com meses de antecedência. Ele deve ser preparado em consonância também com o tema do sírio. como é que vocês, como é que é feita a escolha do tema, logicamente o arcebispo escolhe, mas ele escolhe quanto tempo antes e a partir daí é feito um estudo para que esse tema tenha a ver com o conteúdo do livro, como é que é feito isso? Nos últimos anos, o chefão depois vai falar um pouco dessa parte do livro, ou seja, que ele participou ativamente na diretoria de evangelização, falar só um pouco do trabalho do sírio como um todo. O tema do sírio é sempre apresentado por Dom Alberto na posse da diretoria. Então, ou seja, na posse da diretoria, depois que o Jorge montar a equipe dele, que no dia 20 de dezembro acontecer a posse, neste dia que ele impossa os novos diretores, o Dom Alberto ali anuncia o sírio de 2014. O tema do sírio, né? O tema do sírio de 2014. Quer dizer, você não sabe ainda. Não, nós não sabemos, ninguém sabe. Ou seja, o Dom Alberto já com certeza... É o sírio que não terá o tema, claro, que não ia fazer... O Dom Alberto com certeza já deve... É o bispo que tem que fazer o anúncio. O Dom Alberto já deve estar pensando, se já não tem. Então, nesse dia ele anuncia. Mas o que tem acontecido nos últimos anos, Theo, é que nós temos trabalhado o sírio todo em cima do tema. E ele não está só na evangelização do livro. Por exemplo, quem duvida do cartaz do sírio desse ano, que ele está ligado, que é a igreja em oração unida a Maria Mãe de Jesus. Ou seja, a igreja dos bispos, a igreja de Maria, Nossa Senhora ao centro, né? O manto do sírio de 2013, está todo ligado à oração, está todo ligado ao rosário, à Amazônia, enfim. Tudo, se você observar o trabalho, ele está todo interligado. E isso aconteceu no livro, que o Chefão vai passar aqui para a gente agora, como é montado. Ou seja, o tema é escolhido, o tema é repassado para eles, por Dom Alberto, e a partir daí, a gente começa a desenvolver o trabalho. Deve haver uma equipe de redatores para que trabalhem, vocês dividem com padres, como é que funciona? Como disse o Kleber, na posse da diretoria, o Dom Alberto apresenta o tema do sírio daquele ano. E este ano, junto com o tema, ele já apresentou os sub-temas. Por exemplo, o tema era, ele deu o tema do sírio e apresentou para nós os sub-temas. O que é oração, oração em família. E a elaboração desse livro, a responsabilidade é da diretoria de evangelização. Este ano nós tivemos a participação. Então, como acontece, o nosso diretor responsável, a nossa diretora de evangelização se reúne e divide, dentre os membros da diretoria, quem vai ficar responsável por cada tema, por preparar o texto de cada tema, que compõe o livro. E este ano nós tivemos a participação de alguns sacerdotes, tivemos a participação de uma irmã, tivemos a participação de uma comunidade católica. Então, nós, obviamente, estabelecemos um prazo. Dentro deste prazo, as pessoas responsáveis entregam seus textos. Este texto tem a supervisão do padre Jaime Sidoni. Teve a supervisão do padre Jaime Sidoni, nosso chanceler. O chanceler. É, obviamente, que depois passa por uma correção em sua redação. Sim, portuguesa, obviamente, para não haver nenhum erro. Com certeza. É levado ao conhecimento do nosso coordenador, do nosso presidente, do nosso arcebispo. Depois vai para a gráfica, para a impressão. E, a partir daí, quando chegar o momento, nessa manhã de formação, nós apresentamos o livro. E começam-se, então, as novenas de peregrinação. Após a missa do mandato. Após a missa do mandato, é feito o envio e se inicia essa peregrinação. A missa do mandato, quanto é, geralmente? Final de agosto. Final de agosto. Final de agosto. E os livros são disponibilizados nas paróquias, é isso? Isso, são disponibilizados os kits que são adquiridos lá na Lírio Mimoso. Ou seja, o kit é composto de uma imagem, 15 livros, 20 cartazes. Vocês pensaram na possibilidade de disponibilizar, depois do Sírio ou durante, também na internet, esse conteúdo do livro? Por exemplo, pessoas que querem fazer no interior esses livros. Eu acho que é um conteúdo tão rico, eu pego esse livrinho, eu acho tão bem feito, tão articulado. depois, assim, eu acho que seria um pensamento, uma sugestão, não sei se... Uma ideia, talvez, interessante de colocar no nosso... Porque muitas vezes acaba o livro. Acaba, justamente. E as pessoas ficam, assim, agoniadas. E quem tem o seu, tem dificuldade, às vezes, de ceder, porque tem medo de perder e... De ir e não voltar. De ir e não voltar. Essa que é a verdade. Porque quer aquele conteúdo para si, porque guarda aquele livro. E eu, uma vez, pensei, poxa, se disponibilizasse, tipo no site da Basílica, alguma coisa assim, de maneira que a pessoa pudesse ter o conteúdo daquela novena, porque hoje todo mundo quase usa internet. Então, seria uma sugestão, talvez, para a diretoria pensar. E isso acontece? Acontece? Não, não acontece essa disponibilização na internet. O que acontece é que algumas paróquias do interior vêm, sim, buscar, comprar os kits para fazer as suas novenas nas suas cidades. Isso acontece comumente. Mesmo até após o sírio. Às vezes, até no sírio da sua cidade. Algumas paróquias vêm, sim, procurar no Lírio Mimoso um kit para desenvolver essas novenas nas suas paróquias, não só em Belém, mas também no interior do estado. A diretoria dá algum apoio, não sei, ou assessoria aos sírios vizinhos aqui ou não? Quando solicitado, sim. Ou seja, alguns, por exemplo, o sírio da vigia, sempre eles pedem alguma ajuda, principalmente da guarda de Nazaré, que vai com um grande número de homens dar ajuda, dar apoio. Algumas que nós recebemos esse ano pedindo a visita da imagem, ou seja, dentro da sua festividade. Enfim, nós demos uma... e é interessante ser dito isso, Theo. Nós trabalhamos nos últimos anos muito a visita da imagem indo em outros estados, que fizemos também esse ano. Mas nós demos, eu quis dar no meu trabalho, uma prioridade para cá, para o nosso estado. Porque eu acho que nós... É óbvio, é bom a gente ir em outros estados, mas, poxa, se eu não estou fazendo nem o dever de casa aqui dentro, de levar em alguns lugares que a imagem nunca foi, ou de levar aqui no nosso interior, em que a nossa devoção é tão grande. Nosso Marajó, por exemplo. Nosso Marajó, por exemplo. Foi belíssima a visita esse ano no Marajó, muito, muito bela. Os diretores que foram responsáveis, que estiveram naquela cidade, acho que o chefão, se não me engano, estava também, chegaram contando, ou seja, irradiando a evangelização, que, ou seja, que a visita foi muito bela. Então, nós demos essa prioridade no trabalho também para esses lugares. Nós sabemos que essas visitas acontecem, mas algumas a diretoria não participa. Ok. Agora, eu queria depois falar com vocês essa visita da imagem a outros estados. O sírio musical, que tem sido um sucesso, quero saber se vai continuar. E queria saber se o Santo Padre vai vir em algum sírio. Mas depois, no próximo bloco, a gente fala sobre isso. Tendo saído aí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando do sírio 2013 e do bienio sírio 2014 e 2015. Estou recebendo o Kleber Vieira e o Jorge Scherfan Neto, diretores da Festa do Sírio. E falávamos já de várias coisas sobre diretoria de evangelização, sobre os problemas da evangelização, mas eu queria saber um pouco sobre esse deslocamento da imagem dos sírios em outros estados. Os Kleber do Sírio têm ido também, a imagem peregrina tem ido em outros estados. E a gente vê, por exemplo, aqui que a gente faz, eu faço sempre a cobertura do sírio. E a gente recebe muitas mensagens de paraenses, pessoas também que não são paraenses, que dizem, ah, aqui nós também realizamos o nosso sírio. Estamos nos Estados Unidos, estamos em São Paulo, estamos em tal lugar. Então as pessoas fazem os seus sírios em outros lugares. Mas a imagem peregrina tem também uma agenda fora do estado do Pará. Apesar de que você colocou, e muito bem colocado, de que você achou interessante também valorizar viagens também para o estado do Pará, para uma população próxima daqui. E isso é extremamente louvável. Mas eu queria saber, fora daqui, como é que foi essa lógica desse sírio também externo, vamos dizer essa expressão. O que se observa, Theo, é que a cada ano que se vai, e em 2012 ela pela primeira vez saiu do país, nós fomos até Portugal, visitamos Nazaré, fomos a Fátima, fomos a Lisboa, enfim, em todos esses lugares também. E o interessante é que se observa, por exemplo, nessa de Portugal, é que mesmo sem a imagem nunca ter participado, feito essa visita, aconteceram coisas que lembravam do nosso sírio aqui, do nosso traslado para Nanindêua, da nossa Romaria Rodoviária, do nosso recírio. Ao chegar lá, ou seja, as pessoas iam nos acompanhando ao lado do carro, como acontece no traslado, aonde nós íamos levando a imagem lá em Nazaré, as pessoas seguindo com o carro, como acontece na rodoviária. Quando viemos embora, todos com lenço branco, abanando-se, despedindo, como acontece no recírio, nos chamou a atenção. Como pode, né? Só coisa de Deus mesmo. Ou seja, eles nunca foram lá. Aqui, duas pessoas tinham ido, que eram pessoas que fazem parte, lá não é a diretoria da festa, lá é confraria. E eram algumas pessoas da confraria que já nos visitaram, mas a grande maioria do povo nunca esteve aqui. Então, e dessas que nós fazemos também aqui no Brasil, é um número crescente também, a cada ano. No Rio de Janeiro já virou uma tradição. Como é que está no Rio? Não se consegue, a cada ano, muito mais gente participando. Olha, no ano passado, e que esse ano, realmente, nós não tivemos, foi o único ano que no Rio foi menor, um ano para o outro, foi esse ano. Mas por conta da Jornada Mundial, eles 20 dias, 30 dias, ou seja, anterior, 30 dias antes da visita, aconteceu a visita do Santo Padre. Ou seja, eles não tiveram nem tempo de divulgar que a imagem estava indo para o Sírio do Rio de Janeiro. Mas, em todos os lugares, sempre, ou seja, a evangelização crescente, como graças a Deus está acontecendo. E há muitos parênteses lá, o sexto estado, acho que tem mais parênteses lá no Rio de Janeiro. E, geralmente, essas visitas começam do devoto paraíso. É do devoto paraíso. Chega com o seu par, olha, solicita para lá, vamos trazer a imagem para fazer a visita aqui. É só no Rio, ou foi em Brasília, São Paulo? Não, já foi em São Paulo, Brasília, Fortaleza, Rio Grande do Sul. Bahia chegou aí? Bahia, foi na Bahia. Você sabe que nós tivemos... Minas Gerais. 107 países assistiram a nossa transmissão. Eu sou. E um milhão de acessos nas nossas redes. Isso só aqui, né? É só aqui. E a gente, por exemplo, dá a possibilidade pelo Skype, via Skype, as pessoas muito emocionadas. A gente vê e coloca os SMS, ou seja, o sírio se torna... E a gente vê, por exemplo, que o paraense sofre... Por não estar aqui. Por não estar aqui. É alguma coisa, assim, de extraordinária. Por isso que é muito difícil, e aquela frase das músicas que ocorrem, a gente, cada sírio, é diferente. Sem dúvida. Você tem que vir, chegar aqui, ver o sírio, fazer uma experiência do sírio para poder dizer o que é o sírio. Porque é muito difícil a gente colocar, por exemplo, numa dissertação, ou numa tese, ou num livro, o que é que é. Porque é uma experiência, na verdade. Agora, Chefão, o sírio musical, que é um aspecto da evangelização, algo que deu certo e com sucesso, porque chama a atenção das pessoas, evangeliza muito. Como é que vocês estão pensando em manter o sírio, aumentar o sírio musical? Como é que vocês estão pensando em fazer isso? Este ano foi a décima edição do sírio musical. Com sucesso absoluto. Com sucesso. E o que se observa é que, a cada ano, o sírio musical vem se aprimorando, o número de pessoas vai crescendo, as pessoas que têm contato com o sírio musical aumentam, o número de pessoas aumenta. Você vê na praça, de fato, um show evangelizador. Esse ano, por exemplo, foram colocadas tendas na Praça Santuária. Então, ao mesmo tempo em que se realizava o sírio, algumas pessoas procuravam alguns sacerdotes, alguns membros de comunidade, pedindo aconselhamento, um direcionamento espiritual. Ou seja, como você bem frisou, esse ano, sem dúvida nenhuma, foi um ano muito proveitoso nesse sentido da evangelização. E a intenção é sim manter a realização do sírio musical. Agora, como é que é feita a escolha, por exemplo, dos artistas? Como é que a diretoria trabalha? Porque acredito que deva haver uma agenda. Vocês têm que trabalhar com antecipação, né? Porque todo mundo também trabalha com agenda. Como é que funciona o sírio musical? Muita gente pergunta isso. Os artistas também têm as suas agendas. Como é a articulação da diretoria para que funcione isso tudo? O sírio musical é organizado por uma comissão, presidida pelo padre Jefferson, da Basílica Santuário, e outros membros que compõem a diretoria da festa de Nazaré. Ah, existem diretores da festa também responsáveis pelo sírio musical? Isso, que integra esta comissão, responsável pela organização do sírio musical. E esse ano nós tivemos o patrocínio da Vale do Rio Doce, o patrocínio do sírio musical. E a comissão estuda, organiza e pensa as atrações para a Quinzena Mariana. Esse ano, inclusive, houve... É, meu. Fiz uma ideia que me surgiu... Qual foi? ...pelo décimo ano, de deixar que o público escolhesse. Como foi isso? Então, nós fizemos no início do ano, colocamos no nosso site, quem você quer no sírio musical? Esse ano é o décimo ano do sírio musical. Quem você quer no décimo ano do sírio musical? E colocamos lá todas as atrações que vieram nos últimos dez anos. Então, as pessoas foram lá e dando sua opinião, votando, e nós procuramos trazer os dez primeiros colocados. Ou seja, já também procurando, buscando a agenda, se a pessoa tinha, alguns não tinham a agenda. No caso, acho que foi a Eliana, né? A Eliana Ribeiro. A Eliana Ribeiro, que não tinha a agenda, ela já tinha um compromisso, mas estava lá entre os dez. Enfim, tivemos uma atração que nunca tinha participado do sírio e foi tão votado que nós colocamos, porque ele estava ranqueado entre os dez, foi o Tony Allison. Ah, tá. E o show foi realmente muito bom. Muito bom. O Rosa de Saron, que sempre é muito bem votado. É verdade, o Rosa de Saron. E até nós falamos, eu comentava com o padre Jefferson, interessante o Rosa de Saron. Por quê? Que é um show que, apesar do entorno, as pessoas que estão ali, que talvez não conheçam a música, sejam contra pelo barulho, foi o show que mais nós evangelizamos. Foi o show que mais jovens foram ouvidos por esses sacerdotes, por essas pessoas das comunidades que estavam buscando um aconselhamento. Então, ou seja, são coisas interessantes que só os bastidores é que nós sabemos de como as coisas funcionam. Parecia um show mais barulhento, diríamos assim. Mais barulhento, porque é um rock, né? É um rock. rock, heavy metal, né? Lógico que com músicas evangelizadoras, com letras diferenciadas, com letras católicas. A história de vida deles, os diretores que estiveram lá no show, conversaram muito com eles. A história de vida do grupo, muito interessante. E o show que mais pessoas foram ouvidas. O padre Fábio, sempre o mais votado, ou seja, abriu o sírio musical. Aquelas primeiras noites, todas as noites completamente lotadas à praça. Realmente foi um sírio musical muito bonito. E ninguém percebeu nenhum problema. Sempre é interessante isso, né? Não há nenhuma confusão. As pessoas ficam satisfeitas com o sírio musical. E vocês vão pensar, talvez, em colocar novamente no site, ou isso você ainda vai decidir, né? Isso é uma coisa que talvez você... Não dá para dizer agora, né? O que se observa na praça, durante os shows, é que as pessoas vão, sem dúvida nenhuma, para se divertir, mas também vão para rezar. Se você vê as transmissões do sírio musical, você vê pessoas se emocionando, você vê pessoas rezando, você vê pessoas com o terço na mão. Portanto, o objetivo do sírio musical, graças a Deus, está sendo alcançado, que é a evangelização na praça, nessa quinzena. Por esse método de diversão que é a música, né? A música católica, a música com mensagem cristã, com mensagem de evangelização, esse viés espiritual que o sírio musical passa para nós. E vocês têm contato com os sacerdotes, logicamente, da Basílica, também do ponto de vista espiritual. O pessoal recorreu muito às confissões, aos sacramentos, houve um aumento maior disso? Havia muitos sacerdotes para as confissões? Você sabe dizer isso, Kleber? Sim, com certeza. Um aumento muito grande, não só desse momento de busca pelas confissões, mas também pela participação das missas. Aquela quinzena dos bispos convidados por Dom Alberto para participar, pregando nessas missas, foram impressionantes. Nas transmissões das 18 horas aqui diárias da TV Nazaré, impressionantes. Ou seja, a Basílica completamente lotada. A Basílica estava entupida, como a gente dizia. Com certeza, como nós dizemos aqui na nossa região. Não havia como entrar. As pessoas realmente... Interessante, foi assim até em momentos que nós não esperávamos, por exemplo. E tudo isso, a gente diz, isso aí é fruto da evangelização. A apresentação do manto estava igual à Basílica fica para a descida e subida da imagem. Nós tivemos até a ideia infeliz, não pela... Eu fiquei até preocupado com o Dom Alberto, depois ele me disse, não, Kleber, eu estava bem. Porque eu fiquei até com medo dele estar se sentindo mal pelo aperto. Nós tivemos a ideia de andar com a imagem pela Basílica para que todos tivessem, chegassem próximo ao manto. Nós não conseguimos andar um corredor. Ou seja, estava tão lotado que nós não tivemos espaço para conseguir andar. Tivemos que só passar uma lateral e voltar pelo centro para o altar. Completamente entupido. E você falou agora da imagem que desce, que fica lá na imagem do achado. Aquela celebração é muito bonita. A gente faz sempre a transmissão daqui. Para mim, é uma das mais emocionantes. Aquela celebração ali é muito bonita e as pessoas chegam ali cedo para poder participar. E há sempre algum canto ali, sempre algum artista que canta. E o Dom Alberto faz questão de estar ali sempre. Esse ano na descida, ou seja, o padre Jefferson me falou que eles começaram com as oito horas da manhã a igreja já estava cheia. Só acontece meio dia e trinta, uma hora, a descida. Oito horas da manhã ela já estava cheia. E na subida da imagem, quatro da manhã, já estava bastante aglomerado de pessoas na frente da basílica, esperando ela abrir. E foi que horas a subida? A subida foi cinco e meia da manhã. Então, quatro horas, na frente da igreja, na fechada, já estava com bastante pessoas esperando abrir. O que aconteceu com o Dom Cláudio? Como é que foi? Dom Cláudio é uma pessoa que acho que já faz parte do sírio. Há quantos anos ele vem? Ano passado veio, esse ano de novo. Disse lá na sua humilha, na sua pregação, que ele não conhece em nenhum lugar do mundo algo que ele nunca viu, o que acontece aqui em Belém do Pará. e ele diz que fala isso muito. Nós sabemos até da proximidade dele com o Santo Padre. Ele contou lá algumas coisas de reuniões com ele, com o Santo Padre, que o Santo Padre disse, olha, leve minha bênção ao povo de Belém. Ou seja, ele teve uma ou duas semanas antes, foi Jorge Salvingano, ele comentou lá na humilha que esteve com o Santo Padre e o Santo Padre mandou a bênção a esse povo aqui de Belém, dos devotos de Nossa Senhora. uma presença enriquecedora para nós, a presença de Dom Cláudio. Agora, já acreditei lá com o Santo Padre, é verdade, Kleber, que o Santo Padre vem a Belém e vem... Olha, o que é isso que eu respondo? Olha que você vai falar aqui para o... Está todo... Você quer que eu responda? Eu tenho dois minutos para encerrar. Você vai falar, eu vou encerrar. Fechei para o último momento. Eu tenho... Você quer a minha resposta como devoto? Eu fiz uma pergunta na televisão. Você responde falando sério agora. Nós sabemos que o... Nós temos um grande padrinho, podemos falar assim, que é o nosso anúncio apostólico. O nosso anúncio, Dom Giovanni, é fã do sírio e disse para o Dom Alberto que, ou seja, que o Santo Padre um dia não pode deixar de vir o sírio. Mas, por outro lado, conversando com o Dom Alberto, ele me chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha pensado. Em 2016, ele vem ao Brasil. Já falou isso na Jornada Mundial. Vem em outubro, porque ele vem em Aparecida. Pensamos o seguinte, hoje em dia, no final de semana do sírio, nós temos mais de 2 milhões, 2 milhões e 100, que foi os números que o Diese nos passou de pessoas no sírio. Santo Padre vindo, isso vai para 4 milhões, 5 milhões. Isso, a gente sabe que ele não vai poder ir à rua, ele não vai poder descer e acompanhar o sírio. Mas, só de ele estar aqui em Belém, isso vai trair esse número de pessoas. Como nós vamos conseguir andar com o sírio? Como nós vamos conseguir fazer que a Nossa Senhora saia da catedral e vindo aqui? São perguntas que começam a girar e a fazer avaliação onde nós vamos hospedar tanta gente. Então, enfim, são perguntas que, para a gente fazer avaliações, o Dom Humberto falou uma coisa muito interessante, que se ele viesse, talvez sim, durante a quinzena, mas talvez não no final de semana do sírio, enfim, algumas coisas que são todas suposições, são avaliações até confirmar a agenda dele, se realmente ele tem possibilidade de vir. É algo que Nossa Senhora vai conduzir e a diretoria da festa vai dar um jeito de encontrar a resposta. Agora eu digo, Tel, que como devoto, agora eu vou falar o devoto Kleber, não o diretor, o devoto Kleber. Eu digo que, e eu escutei uma coisa muito bonita, disse assim, não é o sírio que merece receber o Papa, um devoto me dizia, o Papa não pode deixar de vir conhecer o sírio, um Papa não pode deixar de vir conhecer o sírio. Então eu como devoto, sonho um dia, espero estar vivo para ver um padre, um santo padre, um Papa presenciando, vivendo tudo aquilo que a gente vive. É verdade. Mas realmente são muitas avaliações que tem que ser feitas, feitas avaliar aquilo que realmente até em questão da cidade, tem que se pensar, tem que se organizar. Mas como devoto, a gente diz que o santo padre venha e deixa a diretoria da festa pensar como resolver isso. Para isso existe uma diretoria. Como devoto, como amigo da diretoria da festa, digo, temos que pensar. é verdade. Gente, muito obrigado pela participação no programa de hoje, Kleber. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso, eu sei que você vai continuar trabalhando e 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Obrigado, Theo. Eu queria agradecer, na verdade, ao povo católico, aos devotos, aos promesseiros. Eu trabalhei esses dois anos, tudo aquilo que estava em minhas mãos para fazer, nas mãos dos homens, eu fiz. Tentei fazer o meu melhor, tentei fazer que essa festa cresça em sua evangelização, em sua organização e espero ter feito um bom trabalho, espero que vocês tenham avaliado bem o meu trabalho, desejar aqui um sucesso que com certeza o Jorge terá. Já falei a ele que ele pode contar comigo. Eu vou continuar trabalhando, o nosso sírio, como diz o Dom Alberto, nós não temos o direito de deixar que o próximo sírio não seja mais belo que o último. Então, eu tenho certeza que o Jorge vai trabalhar nessa linha e eu vou estar ao lado dele para ajudar naquilo que for possível. Muito obrigado a todos. Jorge Serfan, sucesso no seu trabalho, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, que a nossa senhora acompanhe, bom trabalho nesse BN que eu sei que você é capaz, é competente, por isso você vai assumir, foi escolhido para assumir esse BN na diretoria da FESC, como coordenador do sírio. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. eu espero que a gente possa cumprir aquilo que o nosso arcebispo sempre pede, que a cada ano o sírio seja melhor do que o ano anterior. Eu peço muito ao Espírito Santo que ilumine não só a mim, mas como toda a diretoria da festa para que a gente possa realmente fazer a vontade de Deus e com certeza é aquilo o que ele quer, o que é de melhor para o sírio, é um sírio evangelizador, é um sírio que realmente as pessoas sintam a sua presença por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Eu peço a todos que rezem por nós, que rezem pela nossa diretoria, que tudo faremos para fazer um sírio 2014. Acima de tudo um sírio que seja evangelizador, para todos nós. Tá certo. Mais uma vez, parabéns a ambos, sucesso, e a gente se encontra na próxima segunda em mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.